Oi, como é que fala o canal em inglês? Olá meus peixes! Olá meus... Bem-vindo ao novo vídeo do canal VDC Oi gente, bom, quem tá iniciando o vídeo de hoje sou o Joe A novidade da... O famoso Biruleme E o VDC está com vídeos todos os dias Sim, e o vídeo de hoje é o que estou iniciando Porque né, estão precisando de uma audiência e me chamaram Estão precisando de uma audiência e me chamaram Vídeo passado tu já apareceu também Sim, e nesse momento o meu tio incrivelmente... Gente, a gente acabou de gravar dois vídeos Nossa, deixa eu ficar aqui no sol A gente acabou de gravar... Não, gente, a gente acabou de gravar dois vídeos Gente, olha lá! A cueca dele! Eu ia te dar um cuecão! Eu ia dar um cuecão, me dá Compartilhando gargalo, é isso aí Isso que é a família lida Gente, pelo amor de Deus, desde 5 anos de idade meu tio faz isso comigo Galera, a gente gravou dois vídeos agora É, a gente gravou... A gente gravou... A gente tava com medo de estilo, hein? AAAAAAAA Gente, olha só! Eu tava gravando um vídeo então Eu tava gravando um cuecão com o meu tio, né? A gente acabou de gravar dois vídeos E os dois vídeos eu tava Bili, quando a gente sair daqui Quando a gente acabar de ir, você me leva na padaria Pra gente ir lá comprar pão Que eu tô morrendo de fome É mesmo, cara? E aí ele vai me levar para... Nos dois vídeos ela falou no meio do vídeo Que esse cara tá filmando ali, cara Não tá nem filmando Vi aqui, ó Eu não via essa câmera Olha aqui, cara Ela foi me filmar e fez assim, ó Caraca! A gente gravou dois vídeos hoje, galera Não, aí o meu tio Eu tô lá escolhendo uma música falando Pra gente ir pra gente ir pra você Ele me interrompe Aí eu... É da hora No meio do vídeo ela falou, ah, vamos lá no padaria. Ah, e quando eu tava bebendo ali na garganta? Vamos lá na padaria, filmando, vamos filmando. Gente, quando eu tava bebendo água no garganta, eu tava filmando, só que meu dedo tava na câmera. Caraca, muito idiota, cara. Vamos lá filmando, vamos lá filmando pra padaria. Pão, mortandela. Gente, nós vamos comprar aquelas mortadelas como? Gostosinho no azeite, passando, nem fode. Vamos indo imitando pobre na rua? Vamos. Qual foi minha nozada? Olha o Théo, o Théo, o Kiko, o bagulho do tripé, o bagulho do... Caraca, o meu nome é bravo, Bicompa, a gente não escolhe assim, a Joia é muito brava, você é cão. A gente tem mania de ficar imitando o favelado, cara. Eu vou falar que a gente tá... Como é que é o nome daquele troço lá que criaram agora? Criaram, Criaram? De gênero, sei lá, o nome também, tão falando muito coisa de gênero. Como assim de gênero? Tira aí o bagulho do Théo, do Kiko ali. Pô, cai que eu morro, né? É, acho que é. Ó, a violência, o YouTube vai tirar os anúncios do meu vídeo. Ah, gente, mentira, tá, gente? Nosso conteúdo é family, qual que é o nome? Family friendly. Family friendly. Sem palavrões, sem coisas apelativas. Pera aí que ela vai pegar meus chinelos. Eu também tenho, cara, mas vamos ver qual o pé tá mais preto. Nossa! Tem que ver o meu story, o meu story. Eu vi, eu vi. Não, mas eu vou falar no vídeo. O meu story, eu tô... Eu já... Deixa eu falar. Gente, o meu story... Eu, o Kiko tava lombando meu... E aí, tá me parecendo uma pessoa do sujo. Ah, o Kiko, me protege. A tia tá me batendo. Vai, desafio. Olha, eu tô comentei aí, brincando com o Miguel. Ah, é sério, ela fica gritando com ele, tá? Me dá medo. Ela fica assim... Ah, ah... Você reparou? Ai, vamos lá comprar um pouco, essa garota tá com fome. Eu tenho que pegar meus chinelos, cara. Deixa eu ver se já acabou de passar o revídeo aqui. Passou! Ai, na bunda! Não, não passou ainda não. Ainda tá passando. Vamos lá, vai, desce lá, pega o chinelo. A gente vai hoje lá pra house da My Grand Mother. Que? Quem é Grand Mother? É a avó? Grand Mother é a avó. Ó, filhinho. Filhinho? Me dá! Fecha a tampa aí e traz pra cá. Vamos lá. Não quer ir na padaria? Vamos na padaria. Tirar esse prato. Ótimo. Que é vídeo pra caramba. Vídeo, vídeo pra car... Fala, Marcote! Deixou no vácuo. Me deixou no vácuo mesmo. Nem respondeu. Convecido, velho. O que é que a sua vizinha fez com um milhão de reais lá, Maga? Conta aí pra galera. O quê, gente? Como assim? A sua vizinha ganhou um milhão de reais? Comprou um carro zero, hein? Ah, mas o quê? Não soube, não? A Manuela não assiste os vídeos do VDC e não sabe das fofocas. Não, eu ouvi que minha tia já me fala, mas não lembrava. O que é que ela comprou? Ela comprou aquele... Ai! Carneiro do Jiquiti. Não, mas o que é que ela comprou com dinheiro? É, o que é que ela comprou? Comprou com dinheiro, comprou um carro zero e tá viajando. Tá viajando já? Não, mas é... Quando ganha um milhão hoje em dia, não é mais tanto que dinheiro não. Se não investir, vai embora rapidinho. Se não se segurar, daqui a pouco acaba tudo. Tem que investir. Quanto deve ser pra você comprar um McDonald's? É, mais um milhão. Não, acho que é um milhão e duzentos, por aí. Então, se eu ganhasse um milhão de reais, eu ia comprar um McDonald's em um bom lugar, assim, porque McDonald's dá muito dinheiro. Dá dinheiro mesmo. Na crise, todo mundo vai pro McDonald's. Pois é. O pessoal tá sem dinheiro pra ir pro shopping comprar, mas longe no McDonald's, antes de ir embora, é verdade. E se eu fosse rica, se eu ganhasse um milhão de reais, era o que eu ia fazer, que ia investir muito. Num ponto bom, né? Porque tipo ali no Shopping Nath, ninguém vai. Só o pessoal da faculdade. Verdade. Eu acho que o Shopping Nath ainda não faliu, porque eu não vou pro faculdade. Pega lá o chinelo. Olha o Teuzinho, tá tosado. É, que aviado. Tá muito lindo. Nossa, ela lâmida no teu rabo. Vamos lá pra daria comprar um pãozinho. Vou limpar lá em cima. Tá bom. Gente, ele ficou muito fofinho. Ficou fofinho, ó. Mas tá muito magreão. Tá nada. Magreão é o Kiko. Ele tá gordinho. Não, mas magreão... E aí, tosadinho, ó. Ê, tosadinho. Viu, gente, como é que ele tá mexendo a orelhinha? Ô, Theo, invadiu a casa. Eu esqueci o meu seu fone lá em cima. A orelhinha dele ainda tá meio incomodadinha. A gente tá passando remédio pra melhorar. Falei, falei nos outros vídeos. Gente, minha avó tá me dando money. Um pouquinho de pão. Uns seis fãezinhos. Oito, vai comer? Oito, foi. Vai comer? Não, como daqui a pão? Duzentos e cinquenta gramas de mortadela. Duzentos e quinta gramas de mortadela. Gente, a gente veio comprar pão. Lodoquesa Confeitaria. A patrocinadora oficial do VDC. Não, mas eles... Pô, mas eles... Eles ajudam a gente pra canamba. Mandam tortas pros aniversários. Mandam pizzas pra gente em ocasiões especiais. Muito legal. E aqui é lindo, cara. Aqui é um lugar muito gostoso. De você vir pra comer e tal, ó. Aqui é muito bom. Agora eu venho sempre comprar pão aqui. Opa, nada. Manoel, tá quase na minha altura, velho. Não é isso aqui, ó. Tá quase me passando, mané. Tá crescendo pra querer, né? Que loucura. Eu tenho que me medir. Eu nem sei quanto. Você deve estar com... Eu tenho um e sessenta e quatro. Eu tenho... Opa. Um e sessenta e quatro? Mais alto que a tua mãe, já. Não, minha mãe tem um e sessenta e cinco. Ah, então. Eu acho. É, boa tarde. Não soubombrei nada. Eu vim aqui na Duquesa. E pedi uma loucoxinha. Você já ia falar loucoxinha normal. Eu que coxei. Loucoxinha. Porque a coxinha da Duquesa Perfeitaria é a melhor coxinha da vida. É muito famosa essa coxinha. Muito famosa essa coxinha. Ih, tem um espelho ali, ó. Oi, gente. O que você... A gente é imensiu, né, cara? Ali, a sua mortandela. A minha mortandela. Vou chegar no caixa e vou pagar a conta assim, ó. Ai, não gostou. Fala ali. Subido. Minha mortandela. Galera. Hoje, eu me reuni aqui com os meus amigos. Confesso pra vocês que estamos meio... Alterados. Tá gostoso, neném? Gente, hoje a gente tá aqui, pô... Vem cá, amor, vem cá, amor. Vem cá, amor, vem cá, vem cá, vem cá. Não. Então vem cá, Huguinho, no meio aqui, no meio aqui. Tô fazendo esse registro aqui, porque hoje a gente fez uma social de despedida aqui do nosso querido amigo. Eu nunca vi um amigo que passa a mudar tantas vezes. Nosso amigo está indo embora para Nova Zelândia e vai dar tudo certo lá, desejamos tudo de bom mesmo. Amor, você só não tá filmando agora. Amor, eu faço vídeo há 10 anos. Tá bom. Tá vindo uma moto ali, tô com medo de perder a câmera. Mas se perder, você compra o menor Nova Zelândia que lá, deve ser baratinho. Enfim, eu trouxe a câmera para filmar aqui hoje, mas acabou que a gente não filmou nada aqui. A gente ficou aproveitando aqui, trocando ideia, mas... Tá vindo outra aqui, vou perder a câmera agora. Isso aqui é a rede de areia. Enfim, eu só queria dar esse registro... Tá bem perdida. Não, eu só queria dar esse registro rapidinho, só para eu deixar registrado mesmo. Isso aí. A despedida, valeu? É, a Lua tá com o olhinho cheio de lágrimas. Tô, cara, que a gente não vai se ver nem tão cedo. Mas quando a gente quiser ir para Nova Zelândia, pô, a gente tem lugar pra cá. Eu vou juntar dinheiro para ficar lá uma semana com o carinho. Vou ficar esperando vocês lá, hein. Show de bola, então. A gente tá chorando. A reunião se estendeu. O André e a Lu também estão aqui, vieram aqui também. A Paola, a Paola tá quase, olha lá. Olha o olhinho. Ah, é muito ruim despedir. Tá se tremendo, tô agindo. A mãe vai embora aqui, vai ver que eu tô chorando. Enfim, tchau, meu querido. Vai, irmãozinho. Você vai ver esse vídeo daqui a pouco aí, essa semana. Gente, a Paola, com essa droga, com essa dieta dela, está numa peidação. Ela tá até rindo, essa viada, mano. Tô sentindo o cheiro daqui no corredor já, mano. Nossa, ainda tá podre aqui. Ela tá numa peidação a semana inteira. A quantidade de ovos que ela está comendo. Tô falando sério. Não tô fazendo cara feia só por causa do vídeo, não. Tá vindo aqui no corredor esse topeido. Tô falando sério, juro. Não sei como é que Kiko aguenta ficar aí. Se justifica aí, cara. Você é porca. Nossa, tá vindo aqui no ventilador. Tá muito ruim, você não tem noção. Ela tá peidando muito por causa dessa dieta dela. Tá se reeducando... Alimentalmente. Alimentalmente. Deixa eu ver se já saiu. Nossa, ainda tá um pouco. A gente chegou lá da despedida agora do Hugo. Ai, gente. Despedidas são muito ruins, cara. Despedida é muito ruim, né, cara? Quando você sabe que não vai ver uma pessoa que você gosta durante muito tempo. É ruim. Ih, caiu um. O que comeu? Cachorro que come chique. Mas enfim, é muito ruim isso. Hugo, boa viagem, meu querido. Que dê tudo certo pra você. E já deu. Vai dar tudo certo lá pra você. A gente tá torcendo muito por você nessa jornada aí. A esposa dele vai ficar, cara. Ali. Vocês lembram a... Da Letícia, a amiga da Paola, que tem um vídeo daqui dela de nação de sofrência, aqui na sala, cantando vídeo que é, então? Ela, ela é a esposa dele. E ele vai pra Nova Zelândia, vai ficar um tempo lá, vai fazer um curso lá, vai trabalhar. E ela vai ficar aqui. Tenso, né, cara? Ele vai pra ficar seis meses primeiro, mas depois vai ficar mais dois anos. Acho que ela vai lá ficar um mês com ele. É tenso, né, cara? Imagina, você ser casado e seu marido ou sua mulher tem uma proposta pra morar fora e trabalhar e fazer uma grana. Imagina, eu recebo uma proposta pra trabalhar em outro país e não tem como a Paola ir. Como é que você se sentir, amor? Ficar seis meses sem me ver. Mamãe, o que você ia fazer? Não, não imagino. Não, não iria. Isso não iria acontecer comigo. Mas o que aconteceu? Não vai, amor. Você gosta de inventar história e eu tenho que pensar na hora. Mas você também faz isso. Eu não vou pensar nisso agora, tô escrevendo uma mensagem pro Hugo. Ia ser tenso. Então, Hugo, se você estiver vendo esse vídeo, cara, você vai ver que eu vou te mandar o link. Deu tudo certo, cara, pra você, na moral. Deu tudo certo. Qualquer coisa manda mensagem, qualquer coisa grita. Que a gente tá aí pra tentar te ajudar de alguma forma, mesmo de longe, beleza? Ótima viagem pra ti e vai dar tudo certo. Tamo junto? Um abraço, meu brother. E agora, voltando a falar aqui com vocês, o cheiro do peido já passou. Vou voltar para o quarto. E amanhã eu falo mais um pouco com vocês. Beleza? A gente foi lá pra casa dele hoje, a gente fez uma social lá. Mas, nem filmei. Só filmei na hora de ir embora, de despedida. Até porque a gente tava lá ligado, né, em conversar. Eu nem pensei em pegar a câmera. Tava um clima tão gostoso, todo mundo lá brincando, conversando. Que eu nem peguei a câmera. Mas, enfim. É isso. Amanhã eu falo com vocês. Tchau. 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 Tchau.